Podes até revirar o mundo E não vais achar ninguém melhor do que eu O meu coração está sofrendo Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também estás sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que tu já não me amas Duvido no calor dessa cama Duvido que em teus sonhos não chamas por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Podes até revirar o mundo E não vais achar ninguém melhor do que eu O meu coração está sofrendo Não entendo como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também estás sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que tu já não me amas Duvido no calor dessa cama Duvido que em teus sonhos não chamas por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que o desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que tu já não me amas Duvido no calor dessa cama Duvido que em teus sonhos não chamas por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Acredito que a paixão não morreu